Se você tem curiosidade de alguma coisa, quer me perguntar alguma coisa? Eu não tenho curiosidade de alguma coisa. Quantos anos você tem? Cinquenta e sete. Velho ou novo? Mais ou menos. Mais ou menos. Você sabe montar cubinhos? Ah, não sei. Aí você vai me passar muita vergonha. Pela cabeça eu não sei. Isso não é da bela vista. Você chama cubo mágico. O que você mais gosta quando você é criança? Andar de bicicleta. Eu era bom de bicicleta, amado andar de bicicleta. Esconde, esconde. E eu ficava horas escondido. Eu era campeão. Quando era criança eu gostava de futebol. Hoje não gosto, mas eu gostava muito de futebol. Eu gosto mais de uma brincadeira de correr, esporte, esconde, esconde, pega, pega. Pois é. Eu acho que às vezes numa brincadeira dessa começa a descobrir algumas coisas. Você gosta de correr, você gosta de pega, pega. Porque todo mundo nasce com alguma coisa. Uma hora ela vai aparecer. Você raspou o cabelo ou caiu mesmo? O meu? É. Eu tinha cabelo aqui ó, acredita? Quando eu tinha 15 anos, 16 anos. É. O meu cabelo era aqui ó. Aí eu fui ficando velho, fui cortando o cabelo. Eu acho ótimo, sabe? Porque gasto menos shampoo, não tem que pentear, não tem que ficar olhando pro espelho. É muito bom. E quando não tem shampoo também, nem precisa de shampoo. Lava com sabonete mesmo, tá tudo certo. Ou é só dar um direitinho assim, até que tá pronto, né? É, mas nem dá pra pentear ó. Não dá pra passar o dedo. Qual foi o maior pico que você já pagou? Rapaz. Foi, por exemplo, na hora de começar, o LT me dá um branco e sumi tudo da minha cabeça. Esse ano aconteceu duas vezes. Uma vez eu consegui retomar e aí respirei, acalmei e consegui achar o que eu tinha pra lembrar o que eu tinha pra falar. E da segunda vez eu não consegui retomar e eu tive que pedir ajuda pra um terapeuta. Por que você chama LT? Por que que chama LT? É, Leader Training. Porque é um treinamento de liderança. Tipo São Paulo SP. São Paulo SP, é. Isso aí. Por que que você grita? Por que que eu grito? É, eu tô tentando não gritar tanto, sabia? É ruim isso, né? É ruim pra minha garganta, é ruim pra um monte de coisa. Então, às vezes fica muito entusiasmado, sabe? E aí começa a falar mais alto. Entendeu? Tá, tá. Eu. Por que você põe mosca, às vezes, de criança no corpo? Porque a gente faz um trabalho em vários treinamentos pra ajudar os adultos a entrar em contato com a criança que existe dentro delas. Como uma criança pode descobrir um animal de poder? Qual animal que você tem mais admiração, que você mais gosta? Morozo. Provavelmente é ser um animal de poder. Acho que agora o mais fácil é assim, é um animal que você gosta muito, se tem uma atração por ele, provavelmente é ser um animal de poder. O que significa quando as pessoas fazem sementinha? Tem um curso dentro do instituto chamado Renascendo com Amor. E aí, nesse curso, a gente tem um trabalho que chama sementinha. E ela vai germinar, vai nascer e vai crescer. Aí começa na sementinha. Ela fica tremendo assim. É. É porque é muita energia assim, sabe? É forte aquilo lá. Tadashi, por que você colocou a música como uma onda no mar no corpo? Como uma onda? É. A letra, o conteúdo da letra dela, tem tudo a ver com o que acontece dentro do Leader Train. Entendeu? E que tem tudo a ver com o treinamento. Tem tudo a ver com o que as pessoas vivem lá dentro. A gente vai aparecer no YouTube? Talvez. 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 Talvez.